Fala aí pessoal, beleza? Vem com mais vídeo guys, tô hoje em mais um dia no CSGO NET, tô com 6.350 dólares E hoje eu vim trazer um vídeo pra vocês, vai ser um vídeo um pouco mais rápido ou diferente Que eu falei que ia trazer pra vocês aí abrindo a caixa CS2K Knife Cara, é uma caixa que eu sinceramente acho que é ruim Eu dei uma analisada boa nessa caixa aqui, eu não gosto muito das caixas de faca do site Ela parece ser melhor que as outras caixas de faca que tem no site Porém, ela me parece, não sei, essa caixa não me cheira que ela vai dar muito profit não Porém, ela é mais cara que as outras, mas vamos lá, vamos abrir ela hoje aí, 6.300 dólares Vamos abrir então tudo dessa caixinha aqui, lembrando, tá tendo sorteio de vídeos lá no Discord Esse vídeo vai ter sorteio também, só entrar no Discord e participar totalmente de graça Qualquer um pode ganhar, beleza? Só entrar no Discord, tá tendo mais de 100 dólares de sorteio total, teve doação aí no último vídeo Ainda dá tempo, vai lá E bora lá então, mano Ó, primeiro deu ruim A segunda 1.040, a segunda pagou 3, 2 caixas, beleza? Bom pra caramba Pegamos uma faca de 1.000 dólares já Coisa que bem difícil de pegar na outra caixa Olha Olha, eita, pega Alguém, ó Beleza, mais um profit, quase o dobro de novo Cara, esse cara aqui se deu bem até, velho É, deu profit, eu acho, essa abertura dele aí, cara Tá, agora não tem como pagar, a gente perdeu metade 2.56, é Cara, tem muita faca interessante, ela tá melhor que a faca caixa normal Porém, ainda continua sendo bem arriscada, uma caixa bem arriscada Porém, com bônus, se deposita aí 300, se você vir aqui o código pomba aqui E depositar 320, você consegue abrir uma dela Então, qualquer acima de facas de 320 seria profit E eu acho que a gente começou a ser 6.300, vamos ver no final quantos a gente vai ter aí Beleza, boa Cara, se não pagar, ela fica pertinho de pagar Mas acho que paga sim, paga Subiu bastante de preço, saca? Vamos ver aqui Estileto Cara, com bônus pagaria Seria profit, mais o brindezão aí do código pombo, né? Shadow Daggers Marble Fade 282, mais uma, bora lá Em geral, não sei Cara, em cima do bônus eu nem com certeza vou pagar Agora, em geral, não sei Tá, essa daqui foi ruim Essa daqui é praticamente É, metade, não achei Chega que seria 100 dólares São poucas facas que são realmente um prejuízo muito grande É, porque tira os 40 Essa daí é um prejuízo muito grande Bora lá Vamos ver Opa, boa Slaughter, tá quantos? 447, beleza Profit em cima do bônus Top pra caramba Mano, tirar uma M9 Uma Carambit Doppler Uma Butterflies aqui Seria insano, tá? Seria o que? 200 e pouco? Tá, 213 Tirando o bônus Essa daí dá uns 100 dólares de prejuízo Então, é prejuízo Mas não é dos piores Beleza Aí essa daqui deu uma recuperada Essa daqui acho que é É uns 600 dólares 500, ela não aumentou Essa faca aí, ela Achei que aumentaria Não aumentou com o CS2 não Acho que as slot em si não aumentaram 250 326 Cara Gastamos 6300 dólares E temos no inventário 5600 Cara, Profit Porque se você vier aqui Depostar aqui o código pombo 4.000 dólares Você teria aí 5600 Não, 4.000 Não, desculpa 5, não 4.500 Você teria aí o que a gente começou 6300 Ou seja, tudo acima de 4.500 Seria depostado pra ter 6300 Tudo acima de 4.500 Seria Profit E a gente tem 5600, 1.100 de Profit Dólar Mais um brindezão Que seria mais de 2.000 reais De brinde Por conta desse valor todo Então, mano Insano demais Aqui no CSGonet O Profit Gostei Caixinha de faca interessante Achei bem melhor Que as comuns Que tem aqui no site E vamos gastar 200 dólares Que tem aqui na Brava Vai, bora Hum Não 138 Cara, vamos pra win Bora Abrir um winzinho aqui Vamos abrir uma caixa win Que É uma caixa muito boa Bem baratinha Essa caixa aqui Já peguei bastante faca nela Vi muito inscrito pegar também Já tu vejo pessoal aqui Abrindo um site Pegar a faca aqui É uma caixa win Bem baratinha Entre aspas, né? Comparado às outras Ela é barata Mas é uma caixa que realmente Tem chance de vir em faca ali Sendo barata Vamos ver aqui Mais 10 Não Bora mais 10 Cara, ficou perto Ficou perto Bora lá O que vem agora E a carambite Nossa, raspou Mais 10 Vamos ver Agora Urbando é DPAT Mais 10 Mais 10 Não Bora Mais 10 Não Acho que não vai ser hoje Pessoal Não vai ser hoje Já ganhamos outras vezes Aqui nessa caixa Hoje não foi o dia Beleza Vamos ver Acabou o desconto aqui De 1 de 3% Vamos ver qual desconto Que vai entrar aí Ui, não é de 5 Não, não veio É Cara, foi quase Esse é o vídeo pessoal Código POMBO Lembrando Entre no Discord Pra tá conseguindo lá Os Brindes Mais os Os bônus Os gratuitos Que eu tô dando direto lá Cara É isso pessoal Fazer esse contratinho aqui Pra finalizar com a 139 dólares É Tá bom Perder um pouquinho É isso Código POMBO Deixa o like se puder Se inscreve aí Se puder também Pra apoiar Beleza Beleza pessoal É isso então Valeu Discord na descrição E às vezes também No comentário fixado Qualquer dúvida É só comentar no vídeo É nóis